Siga no Instagram, Bugido Cavaco, o Alagoano Estourado Que eu achei que era meu, mas nunca foi Amei sozinho e sofri por dois Só eu quem amei, só eu quem chorei Só eu quem sofri e você vem aí Só eu quem amei, só eu quem chorei Só eu quem sofri e você vem aí E você vem aí Bugido Cavaco, o Alagoano Estourado É o Luanzinho Sucesso pisadinha de luxo, toca! Se era pra sempre, por que você já me esqueceu? Então de repente, tá dando a outra pessoa O amor que eu achei que era meu, mas nunca foi Amei sozinho e sofri por dois Só eu quem amei, só eu quem chorei Só eu quem sofri e você vem aí Só eu quem amei, só eu quem amei Só eu quem chorei, só eu quem sofri e você vem aí A sofrência com Luanzinho Moraes E você vem aí Eu não dou a minha hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar Eu valendo seu cuspir o chão Você tá de volta antes de secar Você tá de volta antes de secar Você arrumou a mala, só pra teu trabalho te desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá Nem vá, nem vá Sucesso do Matheus Fernandes E foi jogando palavras ao vento Sem sentimentos pra me machucar Eu vou valendo seu cuspir no chão Cê tá de volta antes de secar Você arrumou a mala Só pra teu trabalho te desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá Você arrumou a mala Só pra teu trabalho te desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá Paredão desmantendo Paredão dá meu som Paredinha sem massagem Paredão dedo em motos Paredão treme, treme Tiago Paredões com macho Bora Paredão nosso nome Tiago HD Paredão Vitor e Moral, bons amigos Raul Com o Batalha Sucesso do Manhã Pintana Ele é Produções Chefe de divulgações Ouvindo Júnior Deus e CDs Pica-pau CDs Sentimentos do Capaco O Alagoas Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar o teu som e só sinto saudade Zero curtidas Zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar o teu som e só sinto saudade Zero curtidas Zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Iphone 079 Top de Aracaju Para meu parceiro João Top! É o Luanz e o Moura Fui do Carvalho O arco está na hora da gente voltar Não dá certo ser de lá e eu de cá A minha vida não tem graça sem você Minha menina Não encontrei um beijo melhor que o seu O seu sorriso foi desenhado por Deus Vou fazer de tudo pra te conquistar Minha menina Minha menina Volta, volta pro vaqueiro Volta, que eu estou sofrendo Volta, perdoa tudo que eu te fiz Volta, volta amor Quando chegar a noite eu vou te procurar Saí pela cidade pra te encontrar A minha vida não tem graça sem você Minha menina Minha menina Eu sei que tá com raiva e não quer mais me ver Porém na minha escuta eu amo você Tô com saudade Tô com saudade Volta, volta a ser minha metade Amor está na hora da gente voltar Não dá certo ser de lá e eu de cá A minha vida não tem graça sem você Minha menina Minha menina Não encontrei um beijo melhor que o seu O seu sorriso foi desenhado por Deus Vou fazer de tudo pra te conquistar Minha menina Minha menina Volta, volta pro vaqueiro Volta, volta e eu estou sofrendo Volta, perdoa tudo que eu te fiz Volte amor Quando chegar a noite eu vou te procurar Saí pela cidade pra te encontrar Minha menina Minha menina Minha menina Minha menina Minha menina Eu sei que tá com raiva e não quer mais saber Minha menina me escuta eu amo você Tô com saudade Tô com saudade Tô com saudade É o Luanzinho Mouras A Belsinho Alô e Márcio, concept de carro Para joinha, galego, pneus e rodas Unhas da Marisa Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua história não condiz Com o que cê tá falando agora Acho mais um bom E não chega ao fim da nossa história Mas eu achei e ela fez O que cê tá me prometendo agora E ela tá no viva voz Ouvindo cê falar de novo Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá Luz do cavalo, dentro de agosto estourado Bora assina cd, junho cd, so moral de floresta Raio do safadinho Bora Glaucio, Parque Lima Tá se o camargo, chama na porta Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei e ela fez O que cê tá me prometendo agora E ela tá no viva voz Ouvindo cê falar de novo Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no viva voz Ouvindo cê falar de novo Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá É Luanzinho No piseiro do amor Falou que ia ligar e não ligou Que o love da tua vida era eu Prometeu me amar e não me amor Só fez amor e desapareceu Você é profissional Na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer Então pra você Me ajuda eu aprender a te esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir É Luanzinho, no piseiro do amor Eric Lange Eric Lange, Luanzinho Falou que ia ligar e não ligou Que o love da sua vida era eu Prometo me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu Você é profissional na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer não pra você Ajuda a aprender a te esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir É Luanzinho, no piseiro do amor Na sofrência com Luanzinho Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu Que esfriou demais E seu toque não traz Não adianta por graveto na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você corre pra sala E não se importa mais E não se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros Poucos metros quadrados Virou labirinto Você virou labirinto Matheus Puxiaba Chico Play Marcão moleque das fotos estourado Lojão dos cosméticos Ora Cris Toca, menino Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu Que esfriou demais E seu toque não traz Não adianta por graveto na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Se eu te chamo pro colchão Você corre pra sala E não se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Virou labirinto Virou labirinto Bora Matheus Puxiaba Marcão moleque das fotos Tico Play A sofrência com o Luan de Mora Hoje no cavaco O alagoando estourado No começo até não existia amor Não era pra passar Mas o beijo passou E amanheceu Ver você acordando do meu lado Foi estranho No calor da transa escapa da minha boca Com frase envergonhada saio Eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Ficou estranho Senti um medo misturado com prazer Mas foi naquela hora em que vi que você Nunca vai me assumir nem vai voltar pra ele Eu não quero dividir teu corpo Dividir seu peixe e o seu coração Eu não quero ser seu amante A tua segunda opção Dói demais te ver feliz na rua E ter que engolir o meu ciúme Some ou me assume Some ou me assume Perereca show Bora meu gordinho Meu gordinho já na piraca Luque divulgações Diário recordes O garoto da milha Brasileiro CDs IM divulgações Gabriel CDs MM divulgações Ficou estranho Senti um medo misturado com prazer Mas foi naquela hora em que vi que você Nunca vai me assumir nem vai voltar pra ele Eu não quero dividir teu corpo Dividir seu peixe e o seu coração Eu não quero ser seu amante A tua segunda opção Dói demais te ver feliz na rua E ter que engolir o meu ciúme Some ou me assume Some ou me assume Eu não quero dividir teu corpo Dividir teu peixe e o seu coração Eu não quero ser seu amante A tua segunda opção Dói demais te ver feliz na rua E ter que engolir o meu ciúme Some ou me assume Some ou me assume Bugidocavaco.com Eita porra Parece que você não tá beijando como queria beijar Não tá aproveitando como acho que queria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar Cadê suas amizades? Cadê suas amizades? Cadê suas amizades? Cadê suas amizades, os seus esqueminhas E você falava, falava que tinha É isso que cê chama de volta por cima Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou, cedeu Foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou e não achou É o Luz de Moura Devagarinho você vai saindo do meu coração Daqui pra lá Ainda vou chorar mais um montão Se a saudade sarasse, seria mais fácil pra te esquecer Eu não estaria com o coração rachar Lembrando de você A culpa é do amor A culpa é do amor Ela já te esqueceu Mas o amor aqui continuou A culpa é do amor A culpa é do amor Ela já te esqueceu Mas o amor aqui continuou Sentimentos é pequeno Sucesso do meu parceiro Vitor Fernandes Luz de Mouraes na sofrência Toca-me Devagarinho você vai saindo do meu coração Daqui pra lá Ainda vou chorar mais um montão Se a saudade sarasse, seria mais rápido pra te esquecer Eu não estaria com o coração rachar Lembrando de você A culpa é do amor A culpa é do amor Ela já te esqueceu Mas o amor aqui continuou A culpa é do amor A culpa é do amor Ela já te esqueceu Mas o amor aqui continuou A culpa é do amor A culpa é do amor O presente de Deus que te mandou Pra mudar os planos E quem me viu Quem me vê Não vai acreditar Vai dubitar Logo eu que vivia na putaria Quem diria se apaixonar É que o beijo dela Me tirou o sabor Do gosto das outras bocas Eu quero casalzinho com ela Que a gente se completa Tipo tampa e panela É que o beijo dela Me tirou o sabor Do gosto das outras bocas Eu quero casalzinho com ela Que a gente se completa Tipo tampa e panela Será que foi sorte Ou foi obra do destino Que juntou você e eu Não sei Foi o presente de Deus Que te mandou Pra mudar os planos meus E quem me viu Quem me vê Não vai acreditar Vai dubitar Logo eu que vivia na putaria Quem diria se apaixonar É que o beijo dela Me tirou o sabor Do gosto das outras bocas Eu quero casalzinho com ela Que a gente se completa Tipo tampa e panela É que o beijo dela Me tirou o sabor Do gosto das outras bocas Eu quero casalzinho com ela Que a gente se completa Tipo tampa e panela É que a gente combinou Ela é minha e eu sou dela Ah, meu ex Sucesso do meu parceiro Eric Lande Bora DJ Ives Toca-me Hoje no cavaco O alagoano estourado Vem parar de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Vem admite aí A com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem e volta pro teu neve Esse teu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem e volta pro teu neve A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Uh, 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 uh Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar pro teu nego A cidade feia Sabe que tu ainda me amas A cidade feia Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? É Riquelande, Luas de Imora Você me deixou na loucura Sem ter como te localizar Dessa vez você foi imatura Por mensagem é fácil terminar Esfria a cabeça, cuidado com a rua Se eu te magoei, tenta me perdoar Tenta me perdoar Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz O seu alô dá pra saber Se ainda pensa em nós Se o problema for amor Pode voltar que ainda tem nós Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz O seu alô dá pra saber Se ainda pensa em nós Se o problema for amor Pode voltar que ainda tem nós Você só sai da minha vida Se eu for também Você me deixou na loucura Sem ter como te localizar Dessa vez você foi imatura Por mensagem é fácil terminar Esfria a cabeça, cuidado com a rua Se eu te magoei, tenta me perdoar Tenta me perdoar Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz O seu alô dá pra saber Se o seu alô dá pra saber Se o problema for amor Pode voltar que ainda tem nós Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz O seu alô dá pra saber Se ainda pensa em nós Se o problema for amor Pode voltar que ainda tem nós Você só sai da minha vida Se eu for também Eu bem que te falei Que não tinha perdão Coisa que eu não aceitava Era traição Te homenageei Bem em cima do peito Pena que demorei pra descobrir os seus defeitos Foi eu quem vacilei com essa situação Peguei você deitado com outro em meu colchão E você e meu corpo Só restou a tatuagem no meu coração Saudade 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 Oh De você e meu corpo Só restou a tatuagem No meu coração Saudade 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 Se arrependimento matasse Eu não faria tatuagem Cuja do cavaco Vai meu querido Bora Neto Costa Bora Marcão Meu fotógrafo estourado Bora Juinho Iphone Júlio Azevedo Tec Tuca Playboy Toca menino Eu bem te falei Que não tinha perdão Coisa que eu não aceitava Era traição Te homenageei Vem em cima do peito, pena que demorei pra descobrir os seus defeitos Foi eu quem vacilei com essa situação Peguei você deitado com outro em meu colchão De você e meu corpo só restou a tatuagem no meu coração Saudade, saudade De você e meu corpo só restou a tatuagem no meu coração Saudade, saudade Se arrependimento matasse eu não faria tatuagem Eita porra É tomando fora, é partindo pra outro Tô levando a vida assim tão meio louca Tô tentando achar alguém parecido Que se encaixe perfeitamente comigo Tá difícil encontrar esse ser humaninho Que me dê abrigo e que me dê carinho Pecada enrascada que eu tô me metendo Mas vou lá pra frente Uma hora eu aprendo A me livrar dos golpes Meu Deus Me diz como é que pode O meu coração virou saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração O meu coração virou saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Sucesso do Canha, o Silvio Ferraz Bora, Charles, canal top BR5, estúdio, LR Bora, Renilson Bora, Dito Silas, meu bens Toca É tomando fora É partindo pra outro Tô levando a vida Assim tão meio louca Tô tentando achar Alguém parecido Que se encaixe perfeitamente comigo Tá difícil encontrar esse ser humaninho Que me dê abrigo e que me dê carinho É caixa enrascada que eu tô me metendo Mas vou lá pra frente Uma hora eu apendo A me livrar dos golpes Meu Deus Me diz como é que pode O meu coração virou saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração O meu coração virou saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração O meu coração virou saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração O meu coração virou saco De pancada não De pancada não Tentamos do mesmo teto Mas não deu certo Separamos E parece que a gente tá mais perto Não tem briga, tem cobrança A saudade agora é nossa aliança Vai entender Aquele amor que era de semana em semana Agora é todo dia Revejando o tempo O meu coração virou saco O meu coração virou saco O meu coração virou saco Agora é todo dia O meu coração virou saco Minha amante Puxo do cavaco Qual o bode Só a NDSM Meu parceiro David Visões Portnet Luiz Ben Ferreira Iona Lopes CT Beto Noi E vão reduzir Acessórios Magnífico Lanches Sou o carro Bora meu parceiro Pabllo